O passe de elite Caçadores Natos já é coisa do passado, e o novo passe de elite do Free Fire agora é o Tempestade de Areia, uma temática bem diferente. Mas será que vale a pena? Vem comigo e vamos conferir. Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, e antes de mais nada, se essa for sua primeira vez aqui nesse canal, não deixa de se inscrever, porque isso fortalece muito o trabalho que eu faço aqui. E afinal de contas não custa nada pra você, mas pra mim tem um valor imenso, então dá essa força pro canal, tô contando com você. Bom galera, como de costume, está chegando aí um novo passe de elite no Free Fire, agora o do mês de agosto, e eu sempre trago aqui pra vocês, pra gente conferir, né, ver se o passe é legal, faço uma análise breve ali do passe como que é, e dessa vez não será diferente. O passe é esse daqui, Tempestade de Areia, tá? E eu não vi nada do passe, não vi nem o trailer ainda aí como que funciona, a gente vai conferir aqui pela primeira vez agora, então deixa eu já clicar aqui, que ele vai aparecer pra mim o videozinho aí como de costume, né? Ok, dando pra ver as skins bem por cima, né, umas skins mais, como diz aí, Tempestade de Areia, mas lembrando realmente soldados do deserto e tudo mais. Vamos lá, eu vou clicar aqui, atualizar o passe, e essa parte aqui eu sempre falo isso pra vocês em todos os passes, né, mas é sempre bom relembrar, porque sempre tem gente nova no Free Fire aí, às vezes o pessoal acaba não entendendo direito isso daqui. O que acontece, galera? O passe de elite e o pacote de elite, os dois, são exatamente a mesma coisa, tá? A única diferença é que o pacote de elite, ele custa 1.200 diamantes, porque você vai ganhar 50 emblemas a mais, tá vendo aqui, ó, desbloqueei 50 emblemas instantaneamente, e isso daqui faz com que você libere os 50 primeiros itens, que você liberaria no passe, assim que você obtivesse aí os 50 emblemas. Ou seja, você pode obter isso daqui sem ter que comprar esse passe de 1.200, na verdade o que você tá fazendo aqui, você tá pagando 600 diamantes a mais pra poder comprar esses 50 emblemas. Mas somente isso, sinceramente, eu acho que não vale a pena você gastar 600 diamantes a mais pra isso, tá? Esse passe de 600 diamantes aqui, ele dá muito bem, agora você tem 5 missões diárias e ainda você tem uma missão extra, que o jogo libera pra você todo dia depois que você cumpre 3 missões, ou seja, antes você conseguia 5 missões diárias, 5 emblemas com as missões diárias. Agora você consegue 6 emblemas, então dá pra você conseguir tranquilo sem precisar comprar isso daqui, tá? A não ser que você esteja aí no final do passe, e aí vai ficar muito difícil de você conseguir concluir as missões, já perdeu muita missão diária, alguma coisa do tipo, né? Aí talvez até compensaria, mas ao meu ver, principalmente no começo do passe, não vale a pena, beleza? Então como de costume, eu vou comprar o passe de Elite normal, que é esse daqui, de 600. E como de costume, ele vai aparecer aqui, né? Que desbloqueou as recompensas, o nick vermelho ao matar e tudo mais, e algumas coisas extras que tem aí o passe, tá? Aí agora vamos ver aqui os itens, né? Ó, esse item aqui já é um item exclusivo do passe, eles estão sempre colocando essas jaquetas aqui com alguma temática, né? Só que como eu já vim falando várias vezes, eles colocam esses itens aqui, mas nenhum esconde colete, ó, tá aqui ó, Vingança de Escorpião, mas cadê? Não tá aqui ó, esconde coletes nem nada, aí não adianta, você vai colocar isso aqui, vai pegar aquele colete level 4, aquele negócio gigante, vai ficar cobrindo tudo, não adianta nada, né? Acho que eles deveriam rever um pouquinho isso daí, né? Afinal de contas, você tá comprando o passe com diamante, né? Não é um negócio de graça. Vamos lá, esse daqui é o item, né? O ícone de perfil ali, aqui a gente tem a ração do pet, e vamos ver os outros itens. Aqui eu tenho que desbloquear isso daqui depois, você só desbloqueia o desafio do veterano lá, né? Pra você fazer, depois que você consegue pegar isso daqui, tá? Se você fizer algum desafio, tentar fazer algum desafio do veterano sem liberar isso daqui, que seria pelo menos 10 emblemas, você não vai conseguir concluir nenhuma missão, tá? Aí aqui nós temos um ticket diamante, aqui coisa de perfil, eu vou focar mais nos itens que interessam, tá galera? Esses itens mais comuns aqui eu vou ir deixando. Aqui nós temos uma caixa de loot, caixa do deserto, eu tenho tudo o loot que você precisa, normal, não achei, eu acho que tem melhores aí no jogo, sem ser essa daqui do passe. Token de vida, aqui mais um negócio de perfil, e agora com 50 emblemas, tá? A gente desbloqueia a skin feminina. Então tá vendo, ó, aqui com 50 emblemas, desbloqueia a skin feminina. Então por isso que ele fala lá naquela parte que você desbloqueia instantaneamente itens exclusivos, é por causa disso. Na hora que você completar 50 emblemas, você vai desbloqueá-la normal, independente se você comprou aquele de 1200 ou outro, entendeu? Então por isso que eu falo que não vale a pena, tá? Muito bem, vamos ver o restante aqui, mapa do tesouro, aqui caixa de fragmento, as caixas de fragmento tem uns montes por aí. Isso daqui sempre vem nos passes, né? É um cupom de desconto de 100 diamantes. Aqui nós temos ouro, aqui nós temos a primeira prancha, deserto dourado. Interessante até, né? Parece tipo um monte de areia saindo, uma imagem ali como se fosse um entardecer do sol ali, legal. Bem lembrando deserto, gostei, pranchinha da hora. Aqui mais fragmentos do Hayato, né? Fragmentos do Hayato tem vindo bastante nisso daí. Um cartão de personagem level 4, isso daqui é muito bom, principalmente se você tiver algum personagem que você não tem aí. Pelo menos o level 4 das habilidades é pelo menos o level necessário aí pra você conseguir alguma coisa no jogo, tá? O mínimo pelo menos pra você conseguir se dar bem com alguma habilidade de personagem. Então isso aqui ajuda bastante pra você desbloquear com mais facilidade. Aqui mais itens padrões e aqui nós temos a primeira skin. Ô, bonita essa skin, hein? MP5 escorpião, caramba, gostei. Achei bem bonita. Os detalhes dela tá bem legal. Embora não seja uma arma tão usada, né? O pessoal não gosta muito de usar. Eu particularmente também não uso, só quando eu acho por acaso no jogo. Mas é legal. Uma skin bonita. E não tem muitas skins dessa arma no jogo, não. Gostei. Achei legal. Aqui nós temos a camiseta, né? Tempestade do Fogo, legal também, mas como sempre não esconde coletes. Aqui nós temos o primeiro paraquedas. Ô, legal as paraquedas, hein? Gostei. Achei bonito. Bem bonito mesmo. Legal. Vamos ver o que mais. Airdrop. Aqui nós temos a chama vai te destruir. Ataque de fogo. Uma jaquetinha feminina. Mesmo esquema, né? Não esconde coletes nem nada. Aqui fragmento da moco. Bem legal para quem está querendo evoluir ela. Aqui só item de perfil. Ticket diamante. Muito legal. E aqui uma mochila. Mochila comum, né? Mochilinha normal, só tem os detalhes aí do passe, né? De deserto aí e tudo mais. Mas achei uma mochila comum. Não vejo nada demais, não. Ração para o pet. Legal essa daqui também, hein? Essa pranchinha. Mas eu achei mais bonita a outra ainda, viu? A outra eu achei melhor. Aquela outra prancha lá. Essa daqui não dá nem para ver direito a areia saindo. É um pouquinho estranho. Aqui mais ticket diamante. Eles estão dando até uma quantidade boa de ticket diamante aqui. Aqui a M4A1 escorpião. Bonita também, hein? Gostei. Achei legal. Bem bacana. Melhor do que muitas aí que tem no jogo para você comprar, sinceramente. Outro detalhe que eu sempre falo também, né? Eles poderiam colocar isso daqui para poder mostrar lá no lobby, cara. Não adianta. Aí você pega uma skin mó bonita dessa daqui e você não consegue mostrar lá no lobby. Praticar, fazer alguma coisa com ela, né? Então acho que eles poderiam dar uma melhorada nisso daí também. Aqui nós temos o token de recompensa. Aqui nós temos... Você sente minha raiva, batida furiosa. Parece uma transformação de Super Saiyajin, na verdade. Pelo menos a primeira parte aqui, né? A primeira parte parece uma transformação de Super Saiyajin. Agora esse batida no chão aí já não lembra. É, um emote diferente. Tem sido só dancinha nos últimos, né? Esse daí é um pouco diferente. Mais um ticket diamante aqui. Aqui nós temos uma pedra da evolução. Aqui fragmento da Laura. Muito legal também. E aqui nós temos uma mochila. Eles estão sempre colocando umas mochilinhas diferentes agora no passe, né? Bem legal essa mochila aqui, hein? Bem legal. Gostei. Bem bacana. Diferente. A dos últimos dois passes, acho que o destaque tem sido as mochilas, viu? E esse terceiro eu acho que não vai ser diferente não. Tem que ver só o tamanho, né? Não adianta nós eles colocarem um tamanho menorzinho que eles fizeram com a outra mochila lá que tinha as caveiras lá, né? Esqueci o nome dela. Mas depois eles corrigiram. Mas colocar ela na mochila maiorzinha aqui vai ficar bem legal. Deixa eu ver o level 1 dela. Level 1, level 2 e level 3. O legal é que tem muita mochila que level 1 e level 2 são feias pra caramba. Essa daqui é até bonitinha também. É bem legal. E só no level 3 que ela é da hora. Bom, e vamos à skin masculina. É, daqui... Cara, assim, sinceramente, igual eu falei, na última... No último passe também. Não achei as skins tão boas não, tá? Vou ser sincero com vocês. Alguns detalhes aqui. Talvez essa máscara seja um negócio interessante. Talvez individual você colocando assim, ó. Combinando com outras coisas, fica até legal. Calça eu não gostei. Acho que tem umas calças mais interessantes. E essas botas também não. Talvez a máscara aqui, né? Parte de cima da cabeça. E essa parte do tronco aqui, do corpo. Que talvez fica um pouquinho melhor aí. Mas eu acho, sei lá. Acho que eles poderiam caprichar um pouquinho mais nessas skins, né, galera? Ultimamente eles estão... Realmente estão deixando a desejar um pouco nas skins aí, viu? E outro detalhe. Se você levar em consideração que esse free pass aqui, que é o passe de cima, essa mochila, que é o item mais interessante que eu achei, você não precisa comprar o passe de elite pra você ter essa mochila, eles acabam perdendo bastante, entendeu? Porque aqui, ó. Mesmo se você não comprar o passe de elite ali que eu comprei, com as missões diárias, com os emblemas, se você conseguir 225 aqui, você libera essa mochila. Independente se você comprou o passe ou não, entendeu? O passe só vai te facilitar alcançar esses 225 emblemas. Então acho que eles poderiam estar caprichando um pouquinho mais aí nessas skins. Realmente eu não achei tão legal assim, não. Tem alguns detalhes, né? Algumas coisas. Igual eu falei, a parte de cima, o tronco aqui, mas acho que tá deixando um pouco a desejar aí. Agora deixa eu só conferir aqui uma coisa. Só ver as missões aqui, como que estão. A de fogueira, viajar com o tirolesa. Lembrando, hein, galera. Eu tenho aí uma playlist, tá? Ensinando vocês a concluir os passes com mais facilidade. Então não esquece, não confere aí. Eu vou deixar no card aqui em cima. E se você precisar de alguma ajuda, tem várias missões aí que eu ensino a concluir com mais facilidade, tá? Igual essa daqui, em qualquer modo, joga e solo, elimina 14 jogadores de headshot. Tem várias missões aí que eu ajudo a concluir, tá? Mostro aí como você concluir com mais facilidade. Essa daqui, ó. Submetralhadoras pra fazer headshot. Tem mais uma outra aqui. Essa daqui vai sair esse mês, tá? De usar granada pra derrubar 15 jogadores. Essa do modo squad aqui eu tenho também, mostrando como que faz. Essa de consumo um cogumênio em qualquer modo 6 vezes. Tem dois vídeos aí, um pra cada mapa. Então tem aí bastante coisa pra poder ajudar vocês aí, tá? O da espingarda aqui também, que eu vi ele por aqui, mas não tô achando agora. Mas o da espingarda também tem aí explicando pra vocês certinho o que vocês têm que fazer. Beleza? Mas é isso aí, galera. Esse daí é o passe de elite. Assim, o último passe não achei tão interessante. Esse último passe, vou ser sincero com vocês, também não achei tão interessante. Algumas coisas ali são boas, outras não. A mochila, que é o item que eu achei mais interessante, ele não faz parte do passe de elite. Ele faz parte do passe atual. Você não precisa do passe de elite pra poder conseguir aquela mochila. Então, eu acho que realmente deixou um pouquinho a desejar aí, né? E outro detalhe, nos últimos passes, fora esse anterior, eles estavam dando aquele cartão de dobro de XP no passe de elite. Agora eles tiraram, não tão dando mais, desde o último ou dos dois últimos passes, eu não me recordo direito. Mas eles não tão dando mais, então era um atrativo a mais também, entendeu? Agora eles tiraram isso daí. Então, sei lá, tem um tal de cartão de proteção RP, que até agora eles não colocaram no jogo. Tem um vídeo meu aí também, eu vou deixar ele no card aqui em cima, se você quiser dar uma olhada lá, né? Onde é que eu falo um pouco desse cartãozinho aí. E é um item interessante, mas ainda não entrou no jogo. E desde que começou a nova temporada, a Garena colocou isso. Mas até agora, ninguém nem viu a cor desse daí. Tá aqui no card, se você quiser dar uma conferida lá também, beleza? Mas é isso daí, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado aí, se você tava na dúvida, se compensava ou não adquirir o passe de elite, tá? Se você ajudou, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo. E se inscrever no canal, como eu disse antes, pra você não vai custar nada, mas pra mim tem um valor imenso. E não sai do vídeo ainda não, clica nesse card aqui em cima, que vai ter aí uma playlist de Free Fire, como eu disse, ensinando você a concluir as missões do passe de elite com mais facilidade. Confere aí, não perde essa oportunidade não, que você vai concluir o passe aí com muito mais facilidade, vai te ajudar bastante. Eu vou deixar também aqui na tela e na descrição do vídeo as minhas redes sociais, se você quiser interagir comigo, é só me seguir lá. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito pela sua companhia. Um forte abraço, até o próximo vídeo e... Falou! Tchau! Tchau! Tchau!